Cida! Pinocchio aí, ó! Lá da lá do campeão! Tocentou os padrões! É o Castor, é o Castor! Casa cheia, rapaz! Casa cheia, rapaz! Só não pode cortar! Ei, caramba! Não pode cortar! Não pode cortar! Molecadinha é, rapaz! Molecadinha é brincadeira! Tá ligado! Morria tudo mais! Acabulei! Olha! Olha aí, olha! Olha essa torcida do Flamengo, rapaz! Olha aí, meu! Que arreza! Que arreza! Como é que é, presidente? Olha o presidente! Vamos, presidente! Pô! Vamos, vamos, vamos! Casa cheia, rapaz! Ei, velho! Olha o Sandinho! Meu Deus! Ave Maria! Jogo bom! Jogo bom! Que é isso, meu amigo? Que é isso que você achou? Olha o Sandinho! Joga muito! Joga muito! Nossa! Que é isso? O Sandinho! O Sandinho está aqui no banco! Opa! 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 Lá vai! O Andes fez falta aqui, rapaz! Opa! Opa! Vá! Ah, no quadro! Não! Não! A base é assim, ó, o cara rola na terra, padrão Fifa. Padrão Fifa, meu filho, o cara passou água. O cara recuperou na água, rapaz, nunca vi isso, tá bom. Xaxa, vai pros pés, ó, vai pros pés, ó, ó o jogo agora, bola na área. Ih, rapaz, ih, rapaz, ai caramba, nossa. Agora eu quero ver, dois jogos é muito, meu amigo, valeu, parabéns, parabéns. É a raça na frente. Vai o Caio, Caio. Melhor em campo. É o Predio e festa, rapaz. Camarote do Pedrinho. Camarote do Samprinho, rapaz. Casa cheia, casa cheia, aí, velho. Fusão total. É muita gente, rapaz, olha aí. É futebol na Várzea. Uma loucura. Nem bateu o pênalti ainda. Vai, Xaxa, vem comigo, rapaz. Vem pra gente. Até o camarote tá lotado. Vamos que vai anoitecer. Vem, rapaz, é a raça. Gol. Funda, funda. Gol, Renato. Jogo bom, Renato. Foi pra tu. Foi pra tu. Fica, vem com a raça. Vai no gol, hein, pra lá. Vai, Renato. Vai, Renato. O que é esse? O que é esse? Bora, Xaxa. Vai, Xaxa. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Que loucura, meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Que loucura, mano! Que é isso? Não dá pra ficar ali. Que é isso? Olha aí, meu! Casa cheia, meu Deus do céu! Que loucura! É a Vazia! Não tem um candidato aqui, ainda bem, viu? Já deu, né? Já deu, né? Já filmei! Já filmei, ele já filmei! Ele falou que ficou... Já ficou um, cara! Já ficou um! Já deu um! Não viu, perdeu! Deu do meu, já deu do meu! A bola corre! A bola corre, meu irmão! E aí? Correu! Olha! Tá bom! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu! O que é isso? O bicho tá mole! O que é isso? O que é isso? Tem gente que não acaba mais! Um morrinho todo tá aqui! Olha o treinador aí! Olha o treinador aí! Espera aí, meu! Nós temos treinador. Nós temos treinador! É! Aos, aos! Aos, aos! O que é isso? Ai, cara! Bom, o que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí do café? Dá no gol! Dá no gol! Eu vou te pegar! Alô! Um! É o Diogo Que loucura, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu E lá vai Aqui é a várzea, rapaz Uma loucura total Se perdeu lá na Langeira Que loucura, meu Deus do céu Esse não pode perder, meu Deus do céu E lá vai, Luiz do céu Que loucura Que loucura Eu saí de lábio Eu tô mandando uma velha Calma, calma Até o céu É aqui mesmo que vai vir Correu É lá, ó É campeão, Pedro E o Pradinha, campeão? É o teu time do coração. Coração, ele sai do coração. Parabéns, já jogou muito, jogou muito, parabéns. O treinador, o treinador, caiu o troféu, caralho. O treinador vai embora. Capitão, capitão, aí, capitão. Vai te filmar, caralho. Ó o capitão aí, capitão. É, 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 é. Vamos para o Joginho. É o treinador. Aê, morre, moça, aê. Vai, Pradinha, vai levar pra você. Aê, Pradinha, você tá marando. Aê, parabéns, valeu. É o treinador, rapaz. Aê, moleque. Aê, burra, burra! Aê, barra! Festa no Samply! O bar tá bombando! Casa cheia! Casa cheia! O bar tá bombando! É o time do momento, mas tá junto e misturado! É o time da esquina! O campeonato nós tá dentro! Vamos quebamos! Obrigado! Valeu! Tchau! Desça aí! Desça aí! Desça pra filmar! Olha as crianças! Olha aí como ela dança! 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 Tchau! Tchau! Vem pra filmar! 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 Vem pra filmar!